Música Nas reportagens especiais desta semana você viu como funciona o laboratório de performance em ambiente simulado da Universidade Federal de Santa Maria e acompanhou as medidas adotadas para garantir o embarque adequado de atletas da Bocha. Relembrou também os jogos mundiais dos povos indígenas e os eventos teste realizados em 2015. Vamos agora aos depoimentos de atletas olímpicos e paralímpicos sobre os Jogos Rio 2016. Música Música A cada mês que a gente está chegando mais perto da Olimpíada, o Brasil inteiro está respirando mais Olimpíada. Música Agora começa uma contagem regressiva sim, é uma realização de um sonho, mas também existe muito foco e muita preparação. Então a gente tem que sempre ficar muito focada para se preparar e chegar e representar bem o nosso Brasil. Música A festa que o mundo todo está presente, né? É a hora de mostrar para que você veio. Música Participar de uma Olimpíada é muito gratificante por um atleta, né? Ainda mais dentro da sua casa e pretendo dar essa alegria para o pessoal do Rio de Janeiro. Música No treinamento nós fazemos acontecer as medalhas. No dia da competição nós só vamos buscá-las. Música Pô, posso ficar até arrepiado de tanta emoção. Tem palavras mais para descrever a emoção de disputar uma competição como uma Paralimpíada. Música Vai ser muito legal mesmo estar jogando em casa com a família, com o povo brasileiro junto. Acho que vai ser uma alegria imensa. Música Ficar mais feliz ainda, estar ali fazendo, mostrando para o mundo todo que a gente está representando muito bem o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro onde eu moro. É, minha ideia é sair do engenhão como herói com a medalha no peito. Não importa ela se é de ouro, prata ou bronze, né? Mas eu almejo mesmo o local mais alto do pódio. Música É um dos motivos, assim, de eu estar sempre treinando, me dedicando ao máximo, porque isso motiva você, né? A chegar onde você quer chegar. E ajuda também bastante, né? Música Todo brasileiro sonha em competir em umas Olimpíadas. E ainda mais umas Olimpíadas em casa. Acho que vai ficar marcado, acho que na vida de todos os atletas e também de todas as pessoas, né? Essa torcida do brasileiro bem calorosa. E se der tudo certo, né? Trazer umas medalhinhas também para o Brasil e também pessoalmente. Música Uma coisa é você ir para fora do Brasil, lutar dentro do país o cara, com a torcida, tudo contra você. Outra coisa é você lutar aqui no seu país, com a sua família te olhando, com a sua mãe te olhando, seu filho te olhando. É outro ânimo de querer ganhar, de querer vencer, aquela gana de ganhar dentro do seu país, de mostrar para todo mundo. Não só a sua família, mas também todo o povo brasileiro vai estar apoiando todos os atletas do Brasil, independente de qualquer modalidade de futebol, judô, boxe. Eu sei que todos os brasileiros aqui vão estar apoiando todos os atletas de qualquer modalidade que esteja competindo naquele dia. Então é um entusiasmo maior, vai te dar muito mais vontade de você ganhar. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Na reportagem a seguir, veja as medidas adotadas para garantir o embarque adequado de atletas da Bocha e de seus equipamentos. A gente já vem trabalhando há alguns meses com as entidades de aeroporto, com o Infraero, o ANAC, acho que as entidades de aviação civil, com as companhias aéreas, com treinamentos específicos, de como receber esses atletas, como são as necessidades deles, como são os tempos de deslocamento, como é que se faz o desembarco. Isso é muito positivo, a gente está muito feliz com o resultado que a gente tem trazendo, e nos maiores legados dos Jogos. A gente deixa isso aqui para o país, para a cidade do Rio de Janeiro. A questão da acessibilidade é um grande desafio para a gente em termos de operação especial. Eu diria até que os Jogos Paralímpicos é um desafio maior do que os Jogos Olímpicos. Então, o evento teste para a gente é uma excelente oportunidade de a gente testar todos os fluxos que estão contidos no manual do planejamento do setor de aviação civil para os Jogos Olímpicos, que foi lançado agora em setembro deste ano. Então, nós estamos observando desde o desembarco dos atletas na aeronave até a sua saída no meio-fio, assim também como o procedimento reverso, o embarco dos atletas, a sua chegada no meio-fio até a sua entrada na aeronave, a alocação dos seus equipamentos, das suas cadeiras também na aeronave. Muitos atletas possuem cadeiras motorizadas. Então, essas cadeiras têm uma sensibilidade grande. Então, uma das nossas preocupações é a acomodação desses equipamentos nas aeronaves, de forma que isso ocorra da melhor maneira possível, para que não possa acontecer nenhum dano ou nenhum problema com essas cadeiras, para que ele possa retirar isso na chegada dele da melhor maneira possível. Muitas dessas cadeiras, desses atletas, são cadeiras que eles competem. Então, isso que a gente tem procurado orientar também as companhias e os operadores aeroportuários, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso. Uma outra questão também que nós estamos trabalhando é também a infraestrutura. Após os Jogos Paralímpicos, isso sirva como um legado para o país e para os nossos aeroportos. Vamos acompanhar novamente como foram os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2015. Os atletas de diferentes etnias falam sobre as práticas esportivas nas aldeias e as apresentações do evento em Palmas. Música 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 O pós-sport, como o não índio, traz muito benefício. Como afastado dos mal caminhos, como bebida, droga, essas coisas, o esporte, na nossa aldeia, é bom nesse ponto. Então é uma emoção muito grande para mim, de ver esse encontro desses povos, não só dos povos do Brasil. Vim para cá justamente para conhecer as raízes do meu esporte, vim para cá para conhecer o que é a canoagem que eu pratico, como é que é, de onde veio. Então vim justamente para isso, foi uma experiência fantástica. É um evento que nós buscamos também aprender coisas novas para levar para dentro de nossa comunidade também, para poder fortalecer o esporte, trazer as crianças para aprender também o valor de celebrar, de praticar as modalidades, não vendo como uma parte competitiva, mas sim de celebrar, que é o lema do evento. Então, vamos lá. Música Conheça agora o Laboratório de Performance em Ambiente Simulado da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é o único da América Latina com tecnologia capaz de simular treinamentos em diferentes condições. A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, abriga uma estrutura de última geração que, a partir de agora, abrirá uma série de possibilidades para os atletas brasileiros. É aqui, no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, que foi construído, por meio de um convênio entre o Ministério do Esporte e a Universidade, o Laboratório de Performance em Ambiente Simulado. Trata-se de um centro de pesquisa e treinamento sem precedentes no Brasil. Com equipamentos importados, a UFSM ergueu e equipou uma ampla câmara especial. Nela, os atletas podem treinar em um ambiente no qual os parâmetros de temperatura, umidade e altitude são controlados para simular diversos tipos de condições. A câmara funciona de menos 40 até mais 50, então é uma faixa muito ampla. E a câmara permite simular de 14% a 90% a umidade relativa do ar. A variação da altitude que a câmara consegue simular é do nível do mar até 9 mil metros. Potentes máquinas são responsáveis por gerar as variações climáticas que os atletas encontrarão dentro da câmara. Oito mecanismos como esse injetam ar para dentro da câmara, cujos níveis de oxigênio são controlados por computador. Quanto menor o nível de oxigênio, maior será a sensação de altitude, que pode ser simulada em alturas superiores aos 8.848 metros do Everest, a maior montanha do mundo. Esses oito mecanismos também controlam o nível de umidade dentro da câmara. Doze potentes ventiladores são responsáveis por espalhar o ar e assim criar um ambiente uniforme em todo o interior da câmara. Por último, dois mecanismos dotados de várias serpentinas aquecem ou resfriam a câmara. Espera aí que eu consiga atingir os meus objetivos, que é treinar e me habituar com a altura. Na UFSM, os atletas são submetidos durante os treinos a constantes monitoramentos sanguíneos. Assim, auxiliados por todas essas inovações tecnológicas, os atletas da Confederação Brasileira de Ciclismo encontraram em Santa Maria condições perfeitas de treinamento para a aclimatação em altitude. O melhor resultado a gente vai conseguir trabalhando na câmara, em níveis de altitude elevadas e também voltado para a estrada, que é o nosso objetivo. Acompanhando os primeiros resultados dos nossos atletas, nós verificamos que todos os parâmetros fisiológicos, eles são muito equiparáveis aos resultados que nós obtivemos em altitude real e montanha. Então, nós temos esse grau de recriar esse ambiente e acho que isso é fundamental, tanto para a preparação dos nossos atletas, como também para a aclimatação em diferentes situações, incluindo o Rio 2016. O convênio com o Ministério do Esporte permitiu também a compra de uma esteira de alta performance, um equipamento igualmente inédito no Brasil. Essa esteira tem a capacidade de realizar as acelerações que a gente desejar. A esteira apresenta velocidades muito altas, neste nosso caso, até 70 km por hora. A esteira permite ainda que se simule, se programe o trajeto de competição, com subidas, descidas. Com essa esteira nós podemos testar cadeirantes, ciclistas e todas as modalidades de corrida. O Brasil ganha agora mais um importante centro de preparação que equipara o país, em termos de tecnologia esportiva, a algumas das principais potências do mundo. Para encerrar, vamos rever os eventos teste realizados em 2015 no Rio de Janeiro. Eles fizeram parte da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos. O Brasil ganha agora mais um evento padrão O Brasil ganha agora mais um evento padrão O Brasil ganha agora mais um evento padrão especialidades do Brasil ganha agora desde oasil. Andем ao Brasil ganha agora. O Brasil ganha agora. O Brasil ganhou etc. Faltando apenas alguns ajustes para a conclusão, como iluminação e o acabamento das quadras auxiliares, o Centro Olímpico de Tênis foi a primeira arena do Parque Olímpico da Barra a receber um evento teste. Reunindo grandes tenistas brasileiros, a competição marcou o encerramento do calendário de eventos teste de 2015. Há pouco mais de seis meses, do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o comitê organizador cumpriu o planejamento e promoveu com sucesso 21 dos 44 eventos programados. O governo federal tem cumprido todos os compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos e nós estaremos cumprindo o nosso dever, a nossa parte, acompanhando de perto toda essa etapa agora de conclusão e entrega desses equipamentos. As provas estão sendo uma oportunidade para testar as áreas de competição, além de equipamentos como o sistema de resultados. As competições também ajudam ainda a integrar os organizadores e treinar as equipes que vão trabalhar nas instalações. Ao todo, serão 34 competições olímpicas, seis de esportes paralímpicos e quatro mistas, com a participação de mais de 7.800 atletas e 16.000 voluntários. Em 2016, os eventos começam no dia 15 de janeiro, com o Torneio Internacional Feminino de Basquetebol. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal